Olá, meus amores! O que é isso? Nossa! É sério isso? Olá, meus amores! Eu quero deixar aqui este vídeo com um agradecimento a todos vocês que têm participado, que têm curtido, que têm se inscrito no canal Ateliê Ana Oliveira. Hoje somos mais de 5 mil amores aqui no canal e eu só tenho a agradecer a vocês pelo carinho, pelas curtidas, os comentários, sugestões de vídeos que vocês têm deixado aqui nos comentários. Um beijo, meu agradecimento, meu coração está muito alegre por essa conquista e esperando a próxima, que é bater a meta dos 10 mil amores. Eu espero que você permaneça conosco aqui, participando, comentando, curtindo, compartilhando nossos vídeos. Eu quero agradecer a cada um que Deus conceda o desejo do teu coração, que Ele realize os teus sonhos e que Ele faça coisas grandes na tua vida, na vida da tua família. Eu quero agradecer a cada um pelo carinho, pelo respeito, pela compreensão. Nós temos conseguido cumprir os dois vídeos por semana. Eu quero agradecer a todos vocês, porque todo esforço que nós fazemos é para melhorar, para ajudar você que quer aprender a fazer peças em EVA, artes em EVA. E eu espero que você continue aqui conosco, convidando, compartilhando e participando de cada momento aqui do Ateliê Ano Oliveira. Eu quero deixar meu agradecimento, quero deixar um beijo para você, um beijo no teu coração. E mais uma vez, obrigada por tudo. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. E vamos lá, vamos fazer por furices. Música 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 Música